Fala pessoal do DigitalX, estamos de volta em mais uma entrevista, em mais conteúdo aqui. Eu estou com a Magê da Mobili, a gente já estava batendo um papo e ela estava me dando uma aula de como aplicar a tecnologia no Marte. Engraçado, porque um dos assuntos que a gente já falou aqui nas entrevistas, um pouco antes dela, foi sobre a aplicação de tecnologia no Marte. E o David usou uma frase que é 1% inspiração, 19% transpiração e 80% automação. Seria as ferramentas. Eu adorei, já patentei, mas eu vou dar o devido crédito ao David. E eu queria ouvir de você, Magê. Como o DigitalX está usando esse case? Até porque aqui no evento você está aplicando a tecnologia em benefício de quem está aqui expondo e participando. Conta um pouquinho para a gente. Tá, legal. Então, acho que o DigitalX, como vários outros eventos, estão utilizando a tecnologia até para melhorar a experiência do participante e também dos patrocinadores, expositores. A gente vê aqui o mercado de eventos está mudando muito nesse sentido. Sim, bastante. E especialmente no DigitalX, a gente está trabalhando com o aplicativo, com o coletor de contatos para os expositores. Uau, isso é ótimo. Para quem já expôs na vida, sabe que o maior sacrifício do mundo é pegar a figurinha que fica passando na frente do estante. É. Então, qual que, na verdade, é a grande proposta de valor? Em relação ao aplicativo, é conseguir com que o evento, a organização, tenha um canal de comunicação eficiente com todos os participantes. Ótimo. Porque a gente sabe, quem está no evento tem muita coisa acontecendo, tem várias trilhas simultâneas, tem os expositores. Então, para o participante conseguir, de fato, se organizar e ter uma experiência diferente. Hoje está todo mundo conectado no celular, quem vem em eventos quer se relacionar com outras pessoas, quer conseguir gerar novos negócios. Então, é uma forma do pessoal também conseguir ficar conectado. Em relação aos expositores, é bem como tu comentou, assim. Hoje é muito difícil tu conseguir entender o teu desempenho como expositores e conseguir qualificar as pessoas que estão vindo. Quem investe em evento quer gerar novos negócios. Esse é o foco, né, de quem vem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu como participante, eu estou aqui, conheci você, eu quero pegar seu contato. Eu consigo também? Não. Entre os participantes, não. Fica uma dica. Não está combinado, né? Mas ao vivo é assim. Ao vivo não, né? A entrevista ao vivo é assim. Cara, porque uma coisa que a gente tem dificuldade em evento, aí estou dando feedback e aí entra lá para o pessoal. Entra no backlog, beleza? É... O nome da pessoa pequeno, isso é um problema, né, porque a gente está batendo papo, eu não lembro do nome da pessoa, estou falando e tal. E eu pegar o contato dela fácil, porque hoje muita gente não usa mais cartão de visita. Apesar que se eu reparar aqui no evento, não sei se vai fazer T aqui do evento depois, seria legal fazer, tem umas sacolinhas de uma galera de gráfica fazendo promoção. Aí o cara é louco para vender cartão de visita. Mas cara, eu sinto falta de conseguir pegar a informação de uma pessoa que eu bati papo e quero conversar mais com ela. Seria muito interessante a gente ter isso também. Então, hoje, essa parte de coleta, ela é muito focada para os expositores, né? Em relação aos negócios. Mas pelo aplicativo, tu consegue se comunicar com os outros participantes. Todas as pessoas. Ah... Então, antes mesmo do evento, em vez de tu ter o contato e a interação só nesses dois dias do evento, antes do evento... Eu posso ampliar isso. Tu já consegue ampliar. Antes e depois. Então, tu já consegue ver quem são as pessoas que tu tem interesse que vão estar no evento, marcar uma reunião, marcar de conversar depois de alguma palestra. Sim, lógico. O cara está vindo aqui para isso, né? É. O foco hoje dos eventos, a gente vê muito, assim, é relacionamento, né? É natural do ser humano querer se relacionar, querer fazer novos negócios. E quem está aqui tem alguma coisa em comum, né? Quem vem do evento tem algum interesse em comum. Então, a ideia também é conseguir proporcionar esse networking e essa interação entre os participantes. Eu sempre fiz isso, né? Quando eu vou participar do evento, não trabalhar, não é o caso, né? Mas aqui, para mim, é um hobby, né? Eu não posso nem chamar de trabalho. Eu sempre olho, ou quando eu vou dar aula, eu olho o nome dos participantes, eu sempre pergunto qual empresa ele trabalha, o que ele faz. Sim. Porque eu vou lá e eu consigo adaptar a minha necessidade ou o meu conteúdo para aquilo. Eu sou mais efetivo. E até aproveitar. Acabei de encontrar um amigo aqui que eu estou tentando falar com ele faz tempo. Eu vou aproveitar o evento. Eu falo, e aí, beleza? Vamos bater um papo depois? A gente aproveita a situação porque isso aqui é uma reunião, é um café já antecipado, né? Claro, com certeza. E é um evento que o Digitalks, ele tem programação acontecendo o tempo inteiro, né? Sim, muito. Então, não tem um momento, ah, agora é o coffee break, momento de se relacionar. Agora eu vou parar e fazer isso. Então, meio que toda hora o pessoal está, né, se comunicando. Sim, sim. Então, é também legal ter a tecnologia voltada para os relacionamentos, conseguir tirar um pouco do offline e trazer isso para o online. E quem quiser saber mais sobre vocês, aonde eles vão acessar a informação? A gente deixa no BG também. Consegue acessar no nosso site. É www.mobili.net. Mobili escreve como? .com.br, perdão. É M-O-B-L-E-E. L-E-E. Não vai errar o nome da empresa igual a G-R-E. Eu não vou falar de novo, beleza? Chamei de outro fornecedor e está errado. É www.mobili.com.br. Show de bola. Ali vai ter todas as informações. Eles dão dicas de conteúdo e informação também? Sim, a gente tem um blog que é muito focado para mercado de eventos. Não só para os eventos que a gente trabalha, mas para qualquer tipo de evento. Então, é bem legal. Tem vários conteúdos que a gente posta ali, questão estratégica, sobre qualquer conteúdo relacionado a evento, como participar, como melhorar o evento. Então, tem bastante coisa ali também. Isso é bom. A gente vai acompanhar também para melhorar aqui mais ainda, tá certo? Ótimo. Magir, muito obrigado. Magir, obrigada também. Espero te ver no próximo ano. Com certeza. Quem sabe aí com a evolução da ferramenta, olha eu cutucando, né? Com certeza. O pessoal do backlog fica louco comigo. Mas, obrigado pela participação. É um sensacional a solução. Obrigada também pelo convite. E eu vou te ver no próximo vídeo. Obrigado. Mais Expo Fórum Digital com os 10 anos. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. Até. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. E, ó, no fundo está rolando palestra toda hora. Obrigado.